E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo vamos aqui conferir as novidades que finalmente foram reveladas do evento do Minecraft que vai acontecer que é o Minecraft Live, que é onde será anunciado o principal tema da atualização, além de várias outras novidades. Isso aqui é algo que os jogadores estavam aguardando por muito tempo e tem muita coisa bacana, inclusive tem um trailer que eu vou analisar com vocês, que cara, já vou adiantando, realmente, a gente pode ter aí a atualização das cavernas, porque a imagem inicial do trailer meio que mostra isso. O fato é que eu tô aqui na página oficial, que eu vou deixar na descrição, para quem quiser conferir depois, e temos aqui, olha só, a data do evento. Infelizmente, não vai acontecer nesse mês de setembro, como normalmente acontecia a Minecraft Live, no entanto, ficou logo para o início do mês que vem, que é o terceiro dia, olha só, que é o dia 3 de outubro. Temos aqui 3 de outubro de 2020, que é quando vai acontecer esse grandioso evento do Minecraft, agora chamado de Minecraft Live. O evento vai ser tudo transmitido ao vivo e aqui tem algumas informações, no entanto, as informações aqui são explicando realmente sobre a data e como é que funciona o evento. O fato é que vamos poder assistir a transmissão ao vivo aqui no site do jogo. Claro, quando tudo estiver chegando mais próximo, pode deixar que eu trago mais detalhes para vocês. O fato é que, vamos conferir aqui o trailer, que cara, tem muita novidade bacana e eu fiquei feliz porque algumas das coisas que eu falei em outros vídeos aqui no canal, parece que realmente estão aqui nesse trailer e podem ser, digamos que, uma mistura que o Minecraft vai fazer mais adiante com todos os jogos da franquia, com Minecraft Base, Minecraft Dungeons e Minecraft Earth. Bom, vamos conferir o trailer agora no canal oficial do jogo. E bom, pessoal, estou aqui no vídeo oficial do Minecraft, lembrando que eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser conferir depois, e vamos conferir agora as novidades. E só um detalhe, eu sei que algumas pessoas podem ter ficado um pouco desanimadas porque o evento ficou para o mês que vem, no entanto, a gente tem que entender que estamos num momento difícil, no período de pandemia, onde realmente as coisas estão mais complicadas. E eu estou muito feliz do evento não ter sido cancelado e sim nem continuar, apesar de um certo atraso, é totalmente compreensível. Mas bom, sem mais delongas, vamos agora dar play e conferir aqui. Eu vou deixar o vídeo rolando a primeira vez e depois eu vou repetir esse vídeo analisando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar o vídeo analisando com vocês. Eu vou deixar o vídeo analisando com vocês. E bom, pessoal, vamos agora sim analisar aqui o trailer. Eu vou deixar ele rolando e vou pausar e vou comentar sobre algumas coisas que talvez tenham passado despercebido. E são alguns detalhes que eu notei, então fica ligadinho porque tem muita coisa interessante que foi exibido aqui. Vamos lá. Essa cena de abertura, pra mim, é um grande indicativo de um tolice nas cavernas. Vejam que o ângulo aqui realmente remete como se o personagem ou, sei lá, o mob que esteja aqui passando por essa visão esteja realmente dentro de uma caverna, saindo da caverna e indo aqui para o topo. Vejam que é realmente uma estrutura de caverna. Cara, muito legal esse detalhamento. No entanto, aqui o gráfico está bem aprimorado. Parece que eles estão usando aquele recurso da RTX, da NVIDIA, para deixar o gráfico legal. Mas o fato é que realmente parece uma caverna. Vamos lá. Aqui temos, olha só, o zumbi. O zumbi é como se fosse o zumbi bebê, é como se fosse o protagonista desse vídeo. E vamos ter uma referência aqui que o zumbi é um personagem do Minecraft base. É como se fosse um personagem bem antigo e um símbolo do jogo. Vamos lá. Nesse momento aqui, temos apenas falando que é o Minecraft Live, não é um evento que será transmitido ao vivo. Já nesse momento, ele começa a seguir uma galinha e ao redor aqui, temos um mob que eu até gravei um vídeo recentemente no canal, vou postar mais adiante, que é a Lula Brilhosa. Esse mob aqui é uma criatura exclusiva do Minecraft Earth, no entanto, que poderia chegar facilmente no Minecraft base. E o interessante é que o jogo exibe aqui como se ambos os mobs estivessem no mesmo espaço, no mesmo universo. Já aqui, temos, olha só, o zumbi em um tipo de outro cenário. Na realidade, pode ser o mesmo universo, mas o interessante é que ele está com esse mob aqui exclusivo do Minecraft Dungeons, que é um tipo de ilha. No entanto, esse mob aqui, olha só, já tem um até, já tem outro até aqui atrás. Ele tem um poder que quando ele abre o livro, ele consegue encantar os mobs, deixando eles com mais vida e mais fortes, além também de poder aumentar um pouco o seu tamanho. Ou seja, esse mob aqui, olha só, é como se estivesse no mesmo universo também do zumbi bebê, que é do Minecraft base, e esse aqui é do Minecraft Dungeons. Cara, se a gente tivesse esse mob no jogo, sinceramente, até um zumbi comum poderia ficar muito forte, caso ele encantasse esse zumbi. Vamos lá continuar. Inclusive, reparem que ele fica até meio irritado quando o zumbi passa, olha só. Cara, é que não gostou do zumbi passando por aqui. Bom, vamos deixar o vídeo rolando. Já aqui temos mais mobs exclusivos do Minecraft Dungeons, que são membros da família Illage. E vejam que esses mobs aqui estão meio que soltando alguns blocos de gelo no caminho aqui, tentando atingir um zumbi bebê. É como se, de algum modo, essa família Illage não gostasse da família dos zumbis, que teoricamente são famílias ou espécies diferentes. Ou então ele não tenha gostado que o zumbi tenha passado aqui no universo do Minecraft Dungeons. Enfim, vamos continuar? Aqui temos apenas a data do evento, que é a dia 3 de outubro. E aqui, cara, temos, olha só, o Enderman. Mas, Renan, por que o Enderman apareceu aqui? Eu vou dar um palpite, que é uma coisa que quem jogou Minecraft Dungeons percebeu. Que no final do jogo, inclusive, aqui vai um spoiler, tá legal, para quem não jogou. Avança, daqui a pouco, o vídeo é um pouquinho mais adianto. Então deixa essa parte no mudo até eu mudar de tela. Porque, olha só, no final do Minecraft Dungeons, o chefão do jogo é o Enderman. Mas, é como se fosse uma entidade do Enderman especial. E temos aqui esse mob, realmente, com a boca aberta, bem assustador. Quem sabe a gente possa ter alguma novidade ou mais informações ao Enderman. Que, sinceramente, é um mob bem misterioso. Vamos deixar o vídeo rolar. Aqui temos, olha só, um dos chefões também, né? Não um chefão principal, mas é um chefão do jogo. Que, olha só, essa fera aqui de Redstone. Que é a monstruosidade de Redstone. Que também está no Minecraft Dungeons e dá muito trabalho para matar. Esse mob aqui, eu não vejo muito ele chegando no Minecraft base. Mas, o fato é que, realmente, é um mob bem intimidador. E, se chegar, cara, ia ser um dos maiores desafios. Porque o mob é grande e, realmente, muito forte. Mas, eu acho que essa parte aqui é apenas, digamos, que... Uma menção ao Minecraft Dungeons e como os mobs são poderosos. Não vejo esse mob se encaixando muito bem no universo do Minecraft. Mas, eu gostaria que ele chegasse. Seria, realmente, um grande desafio. Vejam que o bebê zumbi, quando ele já está nesse universo do Minecraft Dungeons. Ele fica, meio que, olhando de um lado para o outro. Mas, claro, o objetivo dele é conseguir, olha só, essa galinha aqui. Que ele ainda está correndo atrás. Vamos deixar o que rolando. E temos aqui, Hug Updates. Para quem não sabe o que significa, são atualizações imensas. Ou seja, a próxima atualização do Minecraft, como está exibido aqui, pode ser uma atualização gigante. Uma atualização muito grande. Até maior do que foi a atualização do Nether. Por isso que, eu acho que, lá no início, pode ser uma referência da atualização das cavernas. Porque, se o jogo quiser, ele realmente pode atualizar as cavernas do jogo. E dar uma repaginada geral. Algo que pode se tornar, digamos, que uma atualização muito grande. Com novas variações de blocos. Novas variantes de tipos de blocos. Como as Stalactites, Stalagmits e outras versões. Além de mobs exclusivos. E coisas do tipo que possam chegar no jogo. Como já falei em alguns vídeos. Atualização também das minas abandonadas. E várias coisas que o jogo pode fazer. Bom, vamos continuar? E antes de continuar. Só percebam que o zumbi bebê está com golem-chave. Ou seja, novamente aqui temos a união do Minecraft base. Com a união aqui, olha só, do Minecraft Dungeons. Que esse mob é exclusivo do Minecraft Dungeons. Inclusive com essa chave. Que você consegue abrir essas portas aqui. Que tem lá no Minecraft Dungeons. Percebam, olha só, que o golem-chave foi pra lá. E a melhor porta. E bom, temos aqui, olha só. Escolha o próximo mob do Minecraft. Provavelmente é uma referência da atualização de mobs. Que deve acontecer no jogo. Inclusive, isso aqui está na descrição. Eu já vou explicar pra vocês. Que vamos poder escolher um próximo mob. Para se adicionar no Minecraft. Não sei se será algum mob do Minecraft Earth. Ou do Minecraft Dungeons. Que possa vir para o jogo base. Mas o fato é que vamos poder escolher um mob. Vai haver uma votação de mob. Então a gente já fica animado. Pra saber qual será a criatura que será. As criaturas que estarão concorrendo. E qual vai vencer. Pra chegar no jogo. Já temos um ponto positivo aqui. Ou melhor, um dos vários pontos positivos. Que vimos nesse trailer. Que é a votação de mobs no jogo. E só aproveitando esse vídeo aqui rapidinho. Lembrando que já teve uma votação de mobs. E quem venceu foi esse aqui. O monstro dos céus noturnos. Que é o Fenton, o fantasma do jogo. Vamos continuar. O vídeo já vai finalizar. E só outra coisa. Lembrando que esse mob aqui. Olha só. Deixa eu voltar rapidinho. Esse é o Moripig. É o porco no manceto. Que eu também já gravei um vídeo. Inclusive eu postei amanhã. Só que eu acho que eu vou postar mais adiante. Que também é um mob que pode chegar no Minecraft base. Que ele não é nada mais. Nada menos. Do que um porco com lama. E seria a oportunidade do jogo. Adicionar uma lama no jogo. Que poderia ser um balde lama. Um bloco de lama. Que deixasse o porquinho sujo. E agora sim. Vamos continuar. Aqui temos uma referência da Moon Bloom. Que é uma cogo vaca. Que na realidade tem outro nome. Só que é como se fosse uma cogo vaca amarela. Que ela solta essas plantinhas aqui. Cara. Gostei demais daqui. Olha só da Moon Bloom. Já que ela solta plantas. E tem as abelhas próximas. Quem sabe possam ser mobs. Que fiquem em biomas juntos. Bem legal essa referência. Não tenho nem sacado. Só percebi agora. E aqui cara. Olha só que bacana. Temos aqui mobs de todos os universos. Temos o Pana. Que existe aqui no Minecraft base. Temos o Arch Illad. Que é como se fosse um do chefão. Ou melhor. É um dos principais chefões. Mas não é o último chefão do jogo. Que ele é como se fosse um líder. Que tem esse calhado aqui. Que é o orbe da dominação. Bem legal ele tá aqui. Temos olha só o carneiro. Que é o mob do Minecraft Earth. E temos aqui o Ghast. Cara. Todo mundo no mesmo universo. Muito legal esse trailer. Ficou bem bacana. Aqui tá dizendo que a gente pode assistir online. Como eu disse. Porque pra vocês. O evento vai ser transmitido online. E aqui tá o fim do trailer. E agora vamos conferir apenas mais um detalhe. Que tá aqui na descrição. E só mais um detalhe. Aqui na descrição tá falando que a gente deve se preparar. Para a celebração anual de todas as coisas de Minecraft. Que vai acontecer no dia 3 de outubro. Que é o Minecraft Live. Que será transmitido. E aqui tem mais detalhes. Falando sobre a transmissão ao vivo. Deixa eu ver aqui. E prontinho. Junte-se a nós para votos de mutirão. Multidão aliás. Que é os votos dos mobs. Anúncios emocionantes. Notícias. E muito mais. E bom pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E cara. Eu tenho que falar pra vocês. Que sinceramente. Eu fiquei muito animado. Porque pelo trailer. A gente pode ter uma ideia. De como a atualização vai ser grande. E de como tem potencial. Para ter novidades. Porque vimos novidades aqui no trailer. Do Minecraft Base. Do Minecraft Dungeons. E do Minecraft Earth. Ou seja. Podemos ter o compartilhamento de mobs. Como eu já falei recentemente. Aqui no canal. E se isso acontecer. Vai ser muito bom. Porque tem mobs. Que realmente tem um grande potencial. Para estar. Digamos que em todos os universos. O fato é que. Vamos ter uma atualização muito grande. Votação de mobs. E muitas surpresas. Que devem ser anunciadas. Lembrando que. Não apenas para o jogo base. Mas também para o Minecraft Earth. E para o Minecraft Dungeons. E quem sabe. Tenhamos uma nova surpresa. No Minecraft. Bom. Vamos aguardar. Quem sabe. Outro jogo. Algo do tipo. O fato é que. Está aí o trailer. E eu espero que vocês tenham gostado. Das análises. Lembrando que. Eu vou deixar os links aqui. Como já falei. Ao longo do vídeo. Na descrição. Para quem quiser conferir. Mais detalhes. Então é isso aí pessoal. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado.